Linda, sempre emocionante, sempre bonito estar na corda, cada vez mais feliz, agora cansado pra caramba, com dor no pé, asfalto tá quente, caçando um jeito de ir embora, com o meu maniçoba, mas com o coração cheio de gratidão e renovado pra mais um ano. Parabéns, parabéns, é verdade. Obrigado mesmo, tamo junto. Feliz Sírio. Feliz Sírio. Fala pessoal, bora amazonear diretamente aqui do Sírio de Nazaré. Domingo, dia 13 de outubro de 2024, bora amazonear. A gente fica muito feliz e o que a gente percebe é que as pessoas consideram esta profissão um verdadeiro encontro dos filhos com a mãe. Tanto que você sente no olhar delas uma emoção, tanto de agradecimento quanto de petição, pedindo graças, bênçãos, milagres por intercessão de Nossa Senhora e outros agradecendo por bênçãos e graças e milagres que já receberam. Portanto, é um dia muito emotivo pra todos e ao mesmo tempo de muita alegria, porque são os filhos caminhando com a sua mãe pelas ruas de Belém. Graças a Deus. Bora amazonear aqui com o Otávio Henrique, fotógrafo de Barca Arena, que veio pra cá, pra Belém, fazer imagens do Sírio de Nazaré. Ele vai falar um pouco dessa experiência e o que ele busca, quais imagens que ele busca aqui pra pegar o melhor ângulo, se ele faz uma estratégia ou não. Então, fala um pouco pra gente, Otávio. É um período que a gente acompanha, que são três dias, desde o alto do Sírio eu fotografo e pego esses três dias direto. Então a gente acaba não dormindo direito, mas se preparando. Acorda cedo, tem que chegar cedo. Eu sou devoto, também sou católico, então desde 2010 eu acho que eu fotografo e acompanho. Acompanhava a translação, hoje eu fotografo, a translação em Sírio. E é ótimo, é excelente pra gente treinar, praticar pra quem é fotógrafo e fazer registro também documental, que é o meu foco, como street fotografia também. Maravilha, parabéns pelo seu trabalho. Meu amigo, né? Estamos aqui, amigo de profissão. Bora amazonear com a gente, Otávio. Bora lá. Eu tô fazendo esse botão de caminhada que o meu filho foi, passou por uma vacilha do coração, aí ele foi curado, né? Aí eu prometi nessa senhora que se fosse curado, fui apagar com essa promessa, eu tô aqui. No segundo ano, já sabemos se ficou curado, tá bom. Rendes, qual é esse momento de fé? O que foi conquistado na tua vida por estar aqui hoje pagando essa promessa? Todo o seu eu tô aqui, mas esse ano é especial, que são duas promessas. É a minha casa própria, depois de 20 anos eu saio do aluguel e minha formatura, que eu também consegui alcançar tudo esse ano. Então, é um ano muito especial pra agradecer as bênçãos aí da Nossa Senhora e a intercessão pela minha vida aí. Muita bênção, muita prosperidade, principalmente saúde, que a gente consiga alcançar todos os nossos sonhos aí, e que nada é impossível. Bora amazonear. Aqui atrás de mim, então, o pessoal da corda do Sírio, carregando as cordas do Sírio, puxando a nossa santinha, a padroeira dos paraenses, e de todo o brasileiro que quer participar dessa festa maravilhosa. Fala um pouco pra mim desse momento, pra você. É um momento muito especial. Só quem tá aqui vivendo essa fé em Nossa Senhora, é quem sabe o sentimento que tem. Esse é um momento de fé pra gente, o Senhor de Nazaré, e a promessa que você tá pagando. Eu chamo de Senhora É, em que lugar do estado? Eu sou de Tomé Assu, estou pagando a minha promessa, a recuperação de um câncer tem dois anos. E aí eu venho participar todo ano e pagar essa promessa com Nossa Senhora de Nazaré. E a Senhora é de Patão do Paraense? Tenham fé, que nunca percam a fé em Nossa Senhora, ela faz milagres, ela intercede por nós. Uma profissão de muita emoção, muita fé, muita gente pagando promessa. Olha que imagem linda, que privilégio. Obrigado, mozinho. Abençoe todos os faraenses e o bora amazonear. Abençoe todos os faraenses e o bora amazonear. Abençoe todos os faraenses e o bora amazonear. E o bora amazonear desejo um feliz sírio pra todos. Encerramos por aqui, chegamos até o final, viemos acompanhando a procissão, a santinha. Chegou na basílica, foi entregue e é isso. Bora amazonear com a gente, acompanhando o sírio 2024. Música 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 Música